Oi meus amores, cheguei aqui nas lojas americanas e olha gente tem várias ofertas achei fritadeira de R$ 479,00 por R$ 399,99 e olha também tem TV gente essa é a LG R$ 1.999,97 é 4K 50 polegadas e a Samsung R$ 2.799,00 também 50 polegadas por aqui eu achei essa de R$ 1.899,00 tem panelas, eletros, utilidades domésticas esse é o jogo de R$ 249,99 é da La Cuisine dele tem preto, vermelho, amarelo, branco e muito mais gente e o conjunto aqui ó, saladeira, tem também de potes R$ 94,99 lembrando que eu faço tour também em outras lojas para comparação de preços se você ainda não for inscrito, inscreva-se para acompanhar o canal todos os dias eu vou em lojas diferentes gravo achadinhos para vocês e se está gostando deixa aquele like para ser recomendado no próximo tem as assadeiras também que vai no forno de R$ 19,99 e olha pessoal tem os potes com tamarinex a partir de R$ 14,99 e olha pessoal aqui tem muitas utilidades domésticas assadeira que vai ao forno R$ 29,99 lava tudo a partir de R$ 6,99 e forma de silicone R$ 29,99 tem a colher de R$ 11,99 tem vários utensílios jogo de panelas Tramontina Caribe R$ 299,99 tem outros aqui gente da Brinox de R$ 149,99 olha tem o Rubi, tem o Safira Siga gente para mais dicas aparelho de jantar R$ 119,99 lembrando que tem dia que ele está mais barato gente já vende até R$ 99,00 aqui é o conjunto de tigelas R$ 27,99 e olha pessoal nesse corredor tem bastante potes, bacias esse é um conjunto com três de R$ 19,99 tem uma variedade se está gostando do vídeo não esqueça deixa aquele joinha para ser recomendado no próximo inscreva-se no canal e agradeço também pelos comentários para vocês assistirem os vídeos aqui é a porta frios R$ 29,99 tem as bacias gente olha tem uma variedade é muito bom ter vocês aqui assistindo os vídeos comentando pote gente olha que vai no microondas com saída a vapor tem as tigelinhas tem as tigelinhas gourmet olha pessoal que lindas é R$ 9,99 tem o conjunto de cumbucas de R$ 24,99 tem o conjunto de cumbucas de R$ 24,99 vem fazer aquele tour gente olha também tem potes esses é a partir de R$ 14,99 tem mais barato de R$ 12,99 aí depende do tamanho deixa nos comentários o que você está pesquisando quer ver no próximo vídeo tem os jogos de copos a partir de R$ 12,99 comenta aqui embaixo na sua cidade tem as lojas americanas gente ou se vocês conhecem só americanas online que eu também pesquiso preços do site para vocês compararem preços com a loja física e a do site também tanto das americanas como também de supermercados outras lojas para a comparação de preços o efeito do canal é ajudá-los a economizar achando para vocês as ofertas os achadinhos tem vídeos curtos também na guia shorts liquidificador de R$ 149,99 Felipe Zualita tem essa outra cor de R$ 169,99 e o multiprocessador R$ 299,99 segue a gente também no Instagram do canal arroba a rotina de tudo um pouco tem muitas dicas e até looks e temos aqui no canal o clube de canais basta clicar conhecer os benefícios e participar gente esse MOP chegou a pouco tempo nas lojas americanas ele é R$ 59,99 vocês conhecem pessoal? desse daqui eu ainda não conhecia e olha gente tem outros por aqui a senha R$ 79,99 varal portátil R$ 69,99 tem muitas utilidades domésticas tem tapete para box de R$ 29,99 a linha da armada também está bacana porta copos R$ 29,99 tem muita variedade e olha pessoal tem esse corredor de R$ 39,99 assim e olha pessoal tem outros modelos também tem aqui as fruteiras dobrável tem o escorredor de R$ 69,99 tem baldos também dobráveis tem as fruteiras tem de tudo um pouco por aqui gente mais jogos de panelas a partir de R$ 149,99 Tramontina tem os paneluques tem vários gente tem brinoques deixa nos comentários o que você quer ver no próximo se ainda não achou no vídeo e se você não for inscrito inscreva-se para acompanhar aqui é o kit de R$ 74,99 Tramontina tem várias cafeteiras também por aqui vi a partir de R$ 124,99 e se está gostando não esqueça ative o sininho das notificações assim toda vez que eu lançar um novo vídeo vai apresentar novas pesquisas para vocês mais cafeteiras aqui a sanduicheira de R$ 89,99 espremedor R$ 79,99 tem batedeira planetária R$ 509,99 tem outras mais baratinhas gente olha tem batedeira a partir de R$ 124,99 agradeço a você também pelo like fico muito feliz agradecida pelo joinha YouTube também vê que você gosta desse tipo de vídeo e recomenda mais aqui a fritadeira Oster essa é bem diferente R$ 449,99 tem uma variedade aqui tem com painel digital olha tem de R$ 399,99 R$ 599 uma variedade forno elétrico forno elétrico de R$ 399,99 agradeço a vocês que estão chegando se inscrevendo no canal sejam sempre bem vindos somos um canal de pesquisa de preços e todos os dias eu saio pelas lojas gravando para vocês mostro também imóveis para sala cozinha, quarto cama, mesa e banho e muito mais e até turno braz tem aqui no canal e olha tem liquidificador esse daqui gente olha é R$ 169,99 15 velocidades shampoo e condicionador R$ 22,99 da Dove tem outras aqui também que é kit esse é Pantene R$ 24,99 chinelo R$ 19,99 fique ligadinho aqui no canal que sempre mostra as ofertas mini garrafa térmica R$ 34,99 videlas lisas também tem garrafa térmica burles aqui para o cantinho do café tem de tudo tem as garrafas de R$ 24,99 tem outras também os burles R$ 34,99 R$ 59,99 tem essa gente R$ 59,99 R$ 59,99 vi a partir de R$ 5,99 garrafinha gente nas lojas americanas tem um pouco de tudo deixa nos comentários se você quer ver roupas que também tem calçados produtos alimentos cada americana que eu posto aqui gente eu mostro utilidades domésticas às vezes roupas tem dia que eu mostro celular tv só você deixar nos comentários os comentários que eu compartilho quero agradecer a todos que assistem todos os dias os nossos vídeos sempre tem dois vídeos aqui no canal por aqui também além das utilidades domésticas eu mostro móveis eletros sempre vou no supermercado também compartilho e olha quantos utensílios gente que usamos aí no nosso dia a dia sempre venho mostrar os preços tem a colher aqui de coração na cor sugerida ela é R$ 11,99 e aqui tem conjunto de medidoras separador de gema descanso de panelas tem muita coisa linda se você ainda não for inscrito inscreva-se para acompanhar ative o sininho para não perder os próximos faqueiro de R$ 39,99 e é isso meus amores que pude mostrar aqui para vocês espero que tenham gostado se gostou comenta aqui gente assim fico muito feliz agradecida em saber que te ajudou que vocês gostam de ver tour agradeço pelo like e pela companhia do dia a dia beijo gente até a próxima e fique ligadinho aí nos próximos vídeos tchau 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 tchau